A cada ano a TV Integração busca contemplar uma região diferente da cidade. Nesse ano a gente estava buscando parcerias na Cidade Alta. E quando a gente fala de estrutura, não tem um lugar melhor do que a Universidade Federal de Juiz de Fora, que oferece uma estrutura muito boa, um lugar bem espaçoso. E pelo público que a gente costuma ter, a gente achou que seria o lugar ideal. É uma possibilidade que através dessa parceria com a TV Integração, a gente possa trazer a comunidade do entorno da universidade para aqui e para o campus. Dentro dessa possibilidade de aproximação, dentro dos projetos que nós temos que se chamam Boa Vizinhança, de trazer essa comunidade para um espaço que pertence a ela. Porque esse é um espaço que não é restrito aos professores, aos estudantes. Esse espaço é do povo que sustenta essa universidade. É super importante porque a universidade é um espaço muito eclético, onde as pessoas podem se divertir, praticar esporte e ter acesso à cultura, que é a oportunidade que a gente tem de trocar informações, de trocar olhares, trocar percepções. E nada melhor essa vida do que trocar. A gente está aqui é para isso. Está perfeito, está maravilhoso. É um dia diferente, que a gente pode estar com a família, as crianças se divertindo, brincando. Muito interessante, muito legal mesmo. Está muito bom, eu gostei. Queria agradecer a todos eles que estão trabalhando aqui, aqueles que estão ajudando a cuidar das crianças. Muito legal que as crianças podem curtir várias atividades que não podem fazer em casa. Eu gostei de todos os brinquedos. Está muito legal, estou gostando. Estou achando ótimo, eu achava que podia ter mais vezes esse projeto, né? Não só em festividades, mas marcar toda semana ou todo mês. Eu estou achando que todas as crianças podem participar e todas as crianças podem brincar à vontade. Eu nunca tinha participado de um evento, assim, né? De... de das crianças. Aí eu estou aqui hoje, eu estou gostando. Assim, uma experiência bem bacana. Eu já tinha participado de alguns eventos, assim, porque minha mãe sempre gosta de me levar. Aí eu acho que é maneiro ter esses eventos aqui na universidade. Há 12 anos atrás eu apresentei o projeto Canta Criança, né? Consegui, assim, ser o vencedor do projeto Canta Criança. Estou voltando agora. Estou voltando agora e está sendo, para mim, um prazer imenso. Estou muito feliz. Não deixe de ser criança, primeiramente, né? Não deixe de viver sua infância. E que se tiver um sonho, corram atrás dos seus sonhos e não desistem nunca. Legenda Adriana Zanotto